E aí meus amigos, tudo bem? Vamos aqui para mais um vídeo daquela série que nós estamos fazendo sobre os processos de uma blindagem, tá? Nesse vídeo a gente vai falar sobre a manta, que é a manta de aramida, que são as mantas de proteção, tá? Então a gente vai mostrar aqui um carro aqui, esse é o Corolla Cross Esse aqui é o Corolla Cross híbrido, tá? Então a gente vai estar falando um pouco sobre manta de aramida Aqui na fábrica a gente tem outros carros, outros modelos E a gente também vai estar falando, vou poder mostrar até um outro carro sobre teto solar Então acompanhe o vídeo, você que tem dúvida sobre manta e também sobre teto solar blindado Acompanhe o vídeo aqui com a gente, tá bom? Então a manta, como ela é mais maleável Ela entra no carro nas partes mais onduladas do carro, né? Nas partes mais, onde tem mais curvas Vocês estão vendo aqui a parte do aço O aço pega na parte mais reta E a manta, ela pega na parte onde tem mais curva Existem carros que o proprietário quer colocar o carro todo de manta Também pode Vai fazer o mesmo efeito, sendo manta ou aço Aqui esse cliente optou por colocar manta e aço, tá? Então tá aqui ó, a parte de manta Aqui é a parte da traseira, que é a caixa de roda Aí tem aqui ó, todo o teto de manta Tá vendo? A parte da coluna traseira Todo ele de manta Vou mostrar um pouco mais o carro pra vocês Nas portas, existe também toda a parte de blindagem, tá? Então você tem aqui a manta Em toda a parte da porta Inclusive atrás das barras Da coluna de proteção, da barra de proteção E aqui onde pega a maçaneta, fechadura Ele entra aço, tá? Que é pra não ficar nenhum tipo de vão exposto Entre o vidro e a parte de manta Então entra uma parte de aço Que pega daqui até aqui embaixo E vai pegar daqui até aqui Que é pra reforçar essa estrutura do vidro Tá? Ele faz esse reforço que é pra não ter nenhum tipo de vão de blindagem Então na porta entra aço e manta Pra fazer a parte de portas Aqui ó, vou mostrar pra vocês um pouco mais Ali tá a coluna A coluna B, né? Que é a coluna central do carro Onde pega o cinto de segurança Na parte de baixo Perto da caixa de ar Você tem a manta Protegendo Embaixo Por que que o aço não vai até embaixo? Porque ali passam fios ainda De conexão Entre o carro Travas de porta Sensores de airbag Então ali precisa passar ali Ter esse corte ali no aço Que é pra depois botar a manta Porque o carro precisa se conectar Eletricamente Todos os módulos e sensores Tá? Então ali tá a porta Vocês tá vendo aqui? Toda a porta Vou aproximar um pouco mais aqui A parte do teto Tá vendo? O teto Esse é um carro Sem o teto solar Vou mostrar um pouco pra vocês agora Um carro com teto solar Aqui é um carro com teto solar Aí entra aqui a chapa de aço A parte de manta Em torno do teto Então o que que vai acontecer aqui? Aqui o cliente Ele pode optar Entre o vidro abrir Ou ele permanecer fechado E aí são duas maneiras de blindagem Tá? Quando tem o teto solar O cliente pode ter Dois tipos de opção O teto solar fixo Só como vidro Blindado Então entra uma camada de vidro Um pouco mais reforçada No teto solar Ou se ele quiser O teto funcionando Normalmente O que vai acontecer? Nós vamos aqui Colocar o vidro normal do carro Com todo o mecanismo dele funcionando E por baixo desse vidro A gente vai colocar Uma manta Ou o aço Por baixo do vidro Ele vai continuar Com o teto solar funcionando Mas vai ter a blindagem Se você tiver um carro com teto solar Você já tem que Já saber o que que você vai optar Tá? Se você quiser Se você quiser o teto blindado Vai abrir somente Só a cortina E você tem o teto solar blindado Com a transparência normal Agora se você quiser O teto solar funcionando Você já tem que saber O que pode ocorrer Com o teto Blindado funcionando Ou somente Uma manta Protegendo O seu teto original O seu teto original E aí você não vai ter problemas Tá? Então tome bastante cuidado Quando você for Optar Teto solar Tá bom? Bom, vou explicar agora Um pouco mais sobre A manta De aramida Tá? Vocês estão vendo aqui A espessura dela Ela é bem maleável Também conhecida como Fibra de aramida É o responsável Por garantir A leveza Do veículo Durante a blindagem Ela é uma manta Fabricada em tecido De aramida Que apresenta Excepcional Resistência mecânica De boa capacidade E isolamento térmico Por ser Um tecido Com construção Tipo teia É Vou mostrar aqui Pra vocês Tá vendo? Ela é como se fosse Uma teia Ela apresenta Uma grande resistência A corte Ou rasgo Se você pegar aqui É muito difícil De você cortar Ou rasgar Por isso que Durante o impacto Ela não consegue Ultrapassar O tiro não consegue Ultrapassar Tá? A manta de aramida Ela foi inventada Em 1965 A partir de uma solução Líquida De polímero Então Do ponto de vista Científico Ela não servia Pra nada Ela não tinha utilidade Visto que Elas estavam buscando Uma melhoria De alternativa Pra pneus Pra tirar aquele aço Do pneu Aquele de reforço Quem já viu Já um pneu Já estourado Ou já teve Estourou o pneu Ou já foi Numa borracharia Pra ver Ele tem aqueles Aços trançados Dentro do reforço Do pneu Então não servia Então não servia pra nada Essa manta líquida No caso Então quando eles passaram Do ponto de vista Científico Quando passaram A esse material De uma forma Um pouco mais sólida Em forma de fibra Descobriu que Esse material É muito forte E leve Cinco vezes Mais forte Que o aço Tá E também Resistente Ao fogo E também Te dá Um isolamento Térmico Dentro do carro É a manta De aramida Por isso Que é utilizado Hoje na maioria Das blindadoras Tá utilizado Isso ao invés Do aço Que pesa Muito mais No carro A manta Hoje Ela também Tá sendo Bastante Utilizada Também Na parte De isolamento Térmico Em residência Então Hoje A gama De utilização Pra essa Manta Pra esse tipo De material Ela não é Só pra blindagem De carro Então ela tá sendo Muito utilizada Em outros Tipos de segmento Seja Isolamento Acústico Isolamento Térmico Tá sendo Bastante Utilizado Essa manta Bom meus amigos Então é isso Tá Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Que tenha tirado Um pouco Das suas dúvidas Então se você Tiver um pouco Mais de dúvida Escreva aqui Embaixo Aqui O seu comentário Que eu vou Tá disponível Pra responder E tirar Todas as suas dúvidas Tá Então aguarde Um pouco mais No próximo vídeo A gente vai falar Sobre vidro Tá Sobre os vidros blindados As especificações Tipos de vidro Espessura de vidro Peso E aí a gente vai falar E aí a gente vai falar Sobre vidro No próximo vídeo Tá bom Obrigado Continue aqui Curtindo o nosso canal Qualquer coisa Você clica aqui em cima Aqui no No link É A gente também A gente vai estar Botando aqui Todos os Os nossos meios De comunicação Mas Obrigado por tudo E Continue aqui Com a gente Forsecar blindados A sua Melhor opção De blindagem Aqui no Rio de Janeiro Tá Forsecar blindados Todo o link Das nossas redes sociais Eu vou botar Embaixo Aí no descritivo Do vídeo Já tá tudo aí Tanto O e-mail O facebook Instagram O site Da empresa Nós Estamos colocando Tudo aí Disponível Pra vocês No descritivo Aqui embaixo Do vídeo Tá bom Obrigado